Música Se não houvesse vida pra esquecer Passe só um número pra rezar Mas amanhece o sangue ainda no chão No meu espelhinho lá não foi de Deus Esse corpo sempre redimigado Sua liberdade que não conheceu E ainda assim vai te definir Aumentar até não respirar Isso não é sobre desistir Ficou pra morrer que seja assim Méticos não tenham se encontrar Não houvesse vida pra esquecer Passe só um número pra rezar Mas amanhece o sangue ainda no chão No meu espelhinho lá não foi de Deus Mas amanhece o corpo sempre redimigado A liberdade que não conheceu E ainda assim vai te definir Aumentar até não respirar Isso não é sobre desistir Se for pra morrer que seja assim Méticos não tenham se encontrar Méticos não tenham se encontrar Se inscreva no canal Se inscreva no canal